Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal do OBR Game, o canal exclusivo de games, e estou trazendo para vocês novamente o tutorial do OBS. Por que novamente? O pessoal está pedindo muito, coisas mais específicas. Eu tenho vários vídeos do OBS, inclusive um vídeo antigo, que eu fiz um tutorial bem mais aprofundado do OBS. Mas como o pessoal está pedindo, inclusive canais de games estão pedindo para fazer um tutorial mais específico de algumas coisas, então eu resolvi fazer. E a gente tem que ajudar mesmo, a gente que tem canal de game aqui já sabe que é difícil ter um canal de game aqui no YouTube, a gente concorre com muita coisa, e entre nós eu acho que não tem que ter essa divergência, não tem que ter essa concorrência. Quanto mais a gente se unir, mais a gente eleva o patamar dos jogadores de videogame, dos amantes de videogame lá para cima, e quem sabe o YouTube comece a ver uma profundidade maior, um objetivo maior, que é os canais de game. Já que aqui no YouTube é muito difícil ter um canal de game. E também para ajudar as pessoas também, na verdade nós estamos aqui de passagem nesse mundo, a gente não sabe que dia que a gente vai partir, a única certeza que nós temos é que um dia a gente vai partir, se a gente vai sair dessa, tomar o melhor com a pior, dependendo do que você faz aqui embaixo. Ok? Então vamos lá, sem muita enrolação. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, como vocês viram no título aí, são várias formas de gravar, fazer gravação de gameplay, tutorial, várias coisas aqui no OBS. Então vamos na primeira aqui, a primeira vai ser a gravação da tela, vai gravar tudo que está na tela do seu PC. Então nós vemos aqui, esquece aqui meus presets, vocês veem em cena, clica no sinalzinho de mais aqui, porque vocês vão formar uma cena. O que é certo? Um filme, o filme tem uma cena, mas para que existe essa cena, o cara escreveu uma cena lá, você vai precisar de outro elemento. Então primeiro, você precisa da cena, o que vai ser escrito. Então aqui, vocês colocam o que vocês quiserem. Eu posso colocar aqui, é... Gravar tudo da tela. Pronto. Deu ok. Olha lá, foi lá. Está vendo? Gravar tudo na tela. Ok? Então, você já escreveu a cena que você quer. Você quer gravar tudo que está na tela. Agora você precisa dos atores, dos cenários, você precisa de tudo disso. Então você vem aqui na fonte, e na fonte aqui você clica no sinal de mais aqui, ó. E como é captura de tela, tudo que está na tela, nós vamos aqui, ó. Captura da tela. Aí vocês colocam o que vocês quiserem aqui também. Eu vou colocar xd só para ter, tá? Mas vocês colocam o que vocês quiserem. Então dá ok. Dá ok aqui embaixo de novo. Pronto. O seu OBS está preparado para gravar tudo que se passar na tela do seu PC. Tá ok? Então, suponhamos que você quer fazer um tutorial explicativo do seu canal, tá? Você inicia a gravação aqui, ó. Você clica em iniciar a gravação aqui, ó. Tá? Clica em cima. Vai lá no seu canal, ó. E ali você... Gente, ó. Esse aqui é o meu canal. Se vocês quiserem conhecer, aqui estão meus vídeos do canal. Todos os meus vídeos do canal. Aqui está a playlist do meu canal. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de tutorial. Mas vocês podem fazer tutorial de como vocês quiserem. De repente vocês querem fazer tutorial de um pacote do Office. Por exemplo, aqui, ó. O PowerPoint. Ah, gente. Para clicar aqui. Para fazer esse logotipo. Para colocar lá. Vocês usam isso, 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 isso. Entenderam? Estou sendo bem rápido. Bem sucinto para vocês entenderem. Tá. Então vocês... Primeiro, o que vocês querem? Gravar um tutorial. Tudo que tiver na minha tela. Beleza. Ah, do BRGames. Mas eu quero gravar jogo, cara. Eu tenho jogos no meu PC. Eu quero gravar. Independente se é de Steam, se é de emulador. Eu tenho esse jogo aqui, ó. Fórmula 1 2016. Eu não vou colocar o Fórmula 1 2019. Porque ele é muito pesado. Como tem muita coisa aberta aqui, ele vai travar. Então eu não vou colocar o Fórmula 1 2016 para mostrar para vocês. Está gravando lá, ó. Eu vou até parar a gravação. Para mostrar para vocês. Se vocês quiserem, só jogo, né. Parei a gravação. Vou descer a gravação de novo. Está vendo? Está descer a gravação. Aí eu vou aqui, ó. No jogo. Ó. E... Vou lá. Inicio o jogo. Está vendo? Vou jogar. Tá? Faço o meu gameplay. Tranquilo. Fez o meu gameplay. Acabou de fazer o meu gameplay do jogo. De correr. Sei lá o que for o jogo que você estiver colocando. Receita no emulador. Seja o que for. Eu estou mostrando esse jogo aqui. Que é o jogo que eu tenho na Steam. Eu não tenho emulador no meu PC. Ah, não tem jogo que eu tenho emulador no PC. Então, meus jogos são tudo da Steam. Da Steam. Da EA. Da Orange. Entendeu? E agora da Epic Game. Que eu assinei Epic Game também. Então, eu baixo os jogos. Diretamente dos desenvolvedores. Diretamente das plataformas. Tipo a Steam. Então, eu não tenho emulador. Mas se você tem um emulador. O processo é o mesmo. Você vai colocar o jogo. Abrir o jogo. De preferência na janela. Que fica mais leve. Em forma de janela. Ah, eu vou explicar para vocês. Em forma de janela. E sem forma de janela. Feito isso para vocês. Pronto. O que vai acontecer? Feito que acabou de fazer o gameplay de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui. Apertar o stop. Parar aqui. Parou a gravação. Vou mostrar para vocês. Como é que ficou a gravação. Esse aqui. É a gravação. Que eu fiz. Tipo. O tutorial. Agora, observa. Quando começa a gravação. Como ele grava tudo que está na tela. Aquilo do OBS vai aparecer também. Tá, gente? Depois eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Então, fez o vídeo de vocês. Fez o tutorial. Fez o gameplay. Fez tudo direitinho. Fez o tutorial. Fez a explicação de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão levar para o editor de vídeo. E. Vocês vão pegar o arquivo. Deixa eu só mostrar o arquivo do jogo. Para mostrar para vocês. Esse aqui é do jogo. Que eu acabei de gravar agora. Quer dizer. Eu gravei diretamente. Ó. A mesma coisa. Vocês vão botar para gravar aqui. A tela está abrindo. Eu apertei para abrir o jogo. Entendeu? Então, vai começar o jogo. Vocês gravam o gameplay de vocês direitinho. Ah, ó. Do jeito que eu fiz. Acabei de fazer agora. Tá. Vocês fizeram isso. É. Isso aqui. Vou fechar aqui. Acabou de fazer. Fez o gameplay de vocês. Vocês vão pegar esse arquivo de vídeo. E vão levar o editor de vídeo de vocês. Eu uso o Vegas Pro 15. Eu comprei ele da Steam. Mas existe o Adobe Premiere. Existe o Campo Paz. E existe vários aí. Apesar que seja tudo paro. Existem vários aí. Editores de vídeo aí. E existe vários editores de vídeo gratuito. Porque o objetivo de você aqui é simplesmente cortar essa tela inicial que começa aqui. Antes de você ir para o seu tutorial. Ou antes de você ir para o seu gameplay do seu jogo. Essa tela vai ficar aqui. Vai aparecer também. Ah, vai aparecer que você... Por quê? Porque o OBS está gravando tudo o que está na tela. Vocês entenderam bem especificamente? O OBS vai gravar tudo o que está se passando na sua tela. Se estiver com você jogando um jogo, ele vai gravar. Se você estiver fazendo um tutorial, ele vai gravar. Se você estiver vendo um site... É... Impróprio para adulto, ele vai gravar. Então, vocês têm que ter cuidado. Seguinte, se vocês estão gravando, vocês têm que depois cortar aquilo que vocês não querem que guarda. Então, vocês levam o programa de editor de vídeo que ele vai lá e corta. Porque o editor de vídeo gratuito, a função dele é só cortar... As partes que vocês não querem. Colocar uma legendazinha. Esses que vêm de graça. Coloca uma legendinha. Coloca uma musiquinha de fundo. Ele faz quase... Ele faz o que você precisa. Agora, o Lube R1. Eu não quero baixar editor de vídeo. Eu acho que vem vírus. Vem isso, vem tudo. Eu não quero baixar isso. Não tem importância. O YouTube também tem o editor de vídeo dele. Como vocês... Que têm canais. Vocês vão lá. Tem um vídeo. Ele vai editar o vídeo de vocês. Vocês vão editar o vídeo de vocês. Quando vocês vão em melhorias. Lá embaixo, lá cortar. Vocês podem cortar a cena que vocês querem. Eu não vou explicar como é que faz isso aqui. Existem canais específicos explicando como isso aqui. Vários canais. Não é só um só não. Vários canais. Com um vídeo de um ou dois minutos. Que o cara explica rapidinho. Como é que faz para cortar as cenas nos vídeos do YouTube. Ok? Então, por exemplo. Esse pedaço aqui que foi. Vou mostrar. Vou abrir de novo aqui para mostrar para vocês. Vou abrir o vídeo. Esse é o vídeo da animação que eu fiz. Esse pedaço aqui. Que está indo até o jogo ser aberto. Até isso aqui ser aberto. Até o que vocês querem aberto. Ele corta e fica daqui para lá. Chega no final. Aquela parte do final. Vou botar só para vocês aqui. Vou botar aqui na certa. Que volta de novo para cá. Que volta de novo para cá. Ele corta também. Entendeu? Ele corta também. Tá? Mostrando direitinho para vocês. Para vocês entenderem. Então aqui. Nesse aqui. Deixa eu botar aqui. Entendeu? Esse aqui já. Vamos botar aqui. Tá. Ah, tá. Entendi aqui. Esse tem um vídeo aqui. Tá mexendo sábio. Fechar a janela. Pronto. Já fechei a janela. Fechei mesmo? Acho que eu fechei. Fechei. Vamos lá. Então aqui, gente. Vocês entenderam direitinho. Como é que é o procedimento. Tá. Então já sabem como é que faz. Para gravar. Tá. Tudo que está na tela de vocês. Quer gravar um tutorial? Por aqui. Quer gravar um gameplay? Um jogo que está no seu PC. Independente de ser emulador. Ou seja. É por aqui. Foi bem específico. Né? Tá. Vamos para outra aqui. Vou deletar essa parte aqui. Agora eu vou ensinar para vocês. Um bom sinalzinho de mais. Outra cena. Vou criar outra cena. É que eu vou colocar aqui. Cam. Que é de câmera. Você viu que eu estou falando a cena. Essa cena aqui eu estou dizendo o seguinte. Que eu quero fazer uma gravação da minha webcam. Eu quero virar meu webcam para mim e fazer um depoimento para o pessoal. Fazer um comentário para o pessoal. Então eu quero. Ou então apenas virar minha webcam na posição e fazer um tutorial usando a minha webcam. De como fazer a gravação e tudo. Então eu posso pegar uma webcam e fazer uma gravação. Depois que vocês fizeram colocar a cena. Gente. É só colocar o nome da cena. Os atores estão aqui na fonte. Você vai no sinal de mais. Aí vem aqui. Dispositivo de captura de vídeo. Gente. O que é dispositivo de captura de vídeo? Tudo que é dispositivo que vai capturar vídeo externo. Tudo. Tudo para vídeo externo. Vai aparecer aqui para vocês. Ok. Por exemplo. Uma EasyCamp. Tá. Uma EasyCamp. Vocês podem ter uma EasyCamp. É só plugar. EasyCamp. É só plugar o seu videogame na EasyCamp. Plugar no seu PC. E usar aqui. Certo. A sua placa de captura. Como eu estou falando da câmera. Eu vou usar a câmera. Então eu venho aqui. Dispositivo de câmera. Tá. Eu já tenho aqui. Eu já tenho aqui. Mas eu vou clicar do zero para vocês verem. Olha lá. Já apareceu a minha câmera. Olha só. Se eu não quiser a câmera. Se eu quiser a minha placa de captura. Rater. Que está pro gato. Eu posso colocar. Caso contrário. Eu vou na minha webcam. Essa aqui é a minha webcam. Então está aqui. Dei ok. Tá vendo. Ah. Mas aqui. Tem um probleminha aqui. Não apareceu para mim aqui. Muitas vezes não aparece. Aqui. Está o dispositivo padrão. Muitas vezes você tem que vir aqui. Personalizar. Tá vendo. Agora só. E botar a resolução da sua câmera. A minha aqui é 640x480. Tá vendo. Aí aparece. Você tem que ver a resolução da sua câmera. Isso é que importa. Você dá uma adiante. Então aqui. Está aqui o webcam. Está aqui o webcam. Está vendo. Tudo que eu estou fazendo. Olha. Olha. Tem um monitor da Samsung. E um monitor do Phil. Está vendo. Tem dois monitores. Está vendo. Vou mostrar para vocês. Olha. Olha. O que vocês podem fazer também. Então aqui. Vocês podem virar a câmera para o lado de vocês. Tá. E fazer um vlog. Comentando. Conversando com as pessoas. Ah. Mas está muito pequenininho. Tem importância. Você vem aqui. Olha. Com o mouse. Olha. Lá direito. Vem aqui. Transformar. e estender a tela. Olha. Está vendo. Aí depois. Vocês colocam o tamanho que vocês quiserem. Clica no botão. No quadradinho vermelho aqui. Olha. Para lá. Coloca no centro. Diminui aqui. Olha. Do jeito que vocês quiserem. Ok. Então vamos estender aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho. Por que isso. Tá. Eu quero fazer um box. Um box do meu. De alguma coisa. Ou quero mostrar meu controle pessoal. Gente. É simples. É só você virar a câmera. Tá vendo. Vira a câmera. Deixa eu posicionar para parar de algum lugar. Eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo vocês colocarem. Colocar no tripé. Eu não coloquei no tripé aqui. Que é só demonstrativo. Tá. Colocar no tripé e fazer. Porque a mão de vocês fica livre. Eu estou com as duas mãos livres. Olha. Olha. Gente. Esse aqui é o meu controle de Xbox. 360. Que eu uso no PC. Eu tenho esse aqui do PC. E esse aqui. Que eu uso no 360. É claro. Que todos os dois estão no PC. E todos os dois estão no 360. Eu só identifiquei. Para ficar lá no PC. O PC é um 360. Entendeu. Então. Tá vendo. Faz um box. Não te atrapalha nada. Poste a câmera onde você quiser. Vai gravando. Quer ver. Eu vou mostrar para vocês a gravação. Aqui. Eu vou iniciar a gravação. Esse aqui é a gravação. Esse aqui eu adquiri. As mãos estão livres. Mão está livre. Como a câmera está bem apoiada direitinho. A câmera está apoiada. Não tem que ir para mim ficar tremendo. Ficar assim. Aqui. Gente. Aqui meu negócio. Está aqui. Pô. Isso aqui. Aqui não é só porra. Dá um saco. Dá um saco. Fazer com as pessoas movimentando. O negócio é um saco. Saco mesmo. Então posiciona. Deixa a parada no lugar. Bota um tripé. Ok. Então aqui está a gravação. Ou simplifiquei a outra. Vou mostrar aqui também. Vou ver como ficou a gravação lá. Vou lá em arquivo. Mostrar a gravação. Aqui ó. A gravação como é que ficou. Para vocês verem. Vendo? Entenderam? Bem específico né? Entendeu? Essa câmera que eu uso para gravar a minha TV de tudo. Nessa câmera que eu uso para gravar a minha TV de tudo. Aí eu coloco a câmera. Na posição virada para a TV de tudo. E lá grava. Gente. Entenderam direitinho? Como faz? No caso aqui da câmera. Agora vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. Gente. Vamos até o final do vídeo. Que eu vou ensinar para vocês. Como usar. Todos os dispositivos. Numa só cena. Não sai daí. Porque vocês vão perder uma coisa importante. Vou mostrar como usar todos os dispositivos. Numa só cena. Então vamos lá. Entenderam? Eu mostrei como é que faz a captura da tela. Tudo que passar na tela do seu PC. Vai mostrar. Na captura da webcam. Agora vai mostrar na placa de captura. Vou cancelar essa aqui. Vou cancelar. Vou cancelar essa aqui para começar do zero de novo. Então vou colocar aqui. Cena que eu quero. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Qual é a cena que eu quero? A cena que eu quero é essa aqui. É... É... Game... Game... Gameplay... Oh caramba. Play... Capitura... Um exemplo. Um exemplo. Se você quiser. Se você quiser colocar o nome de vocês. Vocês coloquem. Que isso aqui vai ficar para vocês aqui. Só para vocês identificar. Igual eu fiz aqui. Cada um desse meu aqui. Tem uma cena aqui. Esse aqui tem uma determinada cena. É... Determinada fonte aqui. Esse aqui tem uma determinada fonte aqui. Está ok? Está ok aqui. Pronto. Já formou uma cena aqui. Está vazio. Vou em fonte. Já tenho o que eu quero. A cena que está dizendo é o seguinte. O diretor está falando assim. Olha. A cena é capturar um gameplay de uma placa de captura. Entendeu? Agora... Eu preciso dos atores. Atores é o que? É a placa de captura. Então eu vou aqui. Expositivo de captura de vídeo. Vou na placa de captura. Ok? Eu já tenho também aqui. Eu já tenho a cama. Eu tenho aqui. Mas eu vou criar do zero para mostrar para vocês. Está ok aqui. Olha lá. Aqui está o webcam. Mas eu quero colocar a minha placa Razer Ripsal. Placa de captura. Ok? Não vai aparecer ela aqui por cada... Lembra que eu falei na resolução? A minha resolução já é outra. Então eu venho aqui. Do zero para 700 aqui. Diminuir a resolução para poder... É... Fazer. É claro que toda vez que você faz a história a primeira vez, nunca funciona direito. Você tem que sempre... Ficar colocando aqui para aparecer. Demora um pouquinho até aparecer... O que eu quero. Deixa eu ver aqui se está na resolução certa. Então... Espera aí, espera aí. Tem que ser positiva de evolução ou não? Tem que botar aqui. Personalizar. Então gente, é bom isso acontecer para vocês verem... 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 Que... Às vezes dá... Dá... Dá problema. Entendeu? Eu acho que está dando conflito, porque eu já tenho. Eu já tenho. Tá? Acho que por isso está dando conflito. Eu já tenho aqui já. Vou mostrar para vocês que eu já tenho essa... Essa informação aqui. Então pode estar dando um conflito com relação a isso. Se eu colocar aqui... Deixa eu sair e voltar aqui. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Eu já tenho ela já. É por isso que não aparece. Esse aqui é o Webcam. Não aparece mesmo, porque eu já tenho. Então eu vou sair daqui, ó. Que a gente costuma quando você já tem já no negócio. Dá... Tá conflito. Então eu vou sair. Vou deletar esse aqui, ó. Costuma. Nem sempre dá esse conflito. Não. Vou assinar o demais aqui, ó. Escolhido de captura. Eu venho nela aqui, ó. Eu já tenho. Adicionar. Resistente. Tá vendo? Isso aqui, ó. É o que eu já tenho lá. Se eu aparecer para vocês assim, gente. Não tem importância. Só vocês virem aqui, ó. Uma coisa boa é vocês entenderem. Quando está desse jeito, já vem padrão. Se eu puxar aqui, ó. É tudo junto, ó. É tudo junto. Se eu puxar aqui embaixo, vem tudo junto, ó. Ó. Tá vendo? Agora, se eu vier aqui com o mouse lá direito. E colocar aqui, ó. Transformar. Estender a tela. Tá vendo? Aí eu mexo com a posição que eu quiser, ó. Me curta aqui, ó. Achata aqui, ó. Ó. Do jeito que eu quiser, ó. 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 Então, esse jogo aí está na placa de captura. É o jogo Super Mario World 2. Eu acho que eu gosto muito. Eu pluguei meu Super Nintendo na placa de captura. E aí? Aí vocês, o que vocês fazem? Iniciei a gravação. Tá? Iniciou a gravação. Tá vendo? Tá iniciando a gravação aqui, ó. Depois de iniciar a gravação. Gravou. Gente, eu só quero falar pra vocês. Tá vendo aqui, ó. Eu deixei no molde o microfone do OBS. E o áudio está aqui do OBS. Porque eu estou gravando em outro programa. Tá vendo? Esse é o programa que eu estou gravando tudo. Tá? Porque não dá pra gravar no OBS. Por que não dá pra gravar no OBS, Luiz? Porque eu tinha que fazer aqui, ó. Quando eu fosse fazer isso aqui, a tela ia ficar preta aqui. Se eu fosse colocar sinal demais aqui e ir pra outra, a tela ia ficar toda preta e vocês ouvirem só eu falando. Ok? Só explicando isso. Ó, parei de gravar. Tá, ó. Vou mostrar a gravação. Ó, aqui a gravação. Ó, tá vendo? A gravação. Você foi gravado. Agora. É... Uma coisa interessante aqui, ó. Deixa eu fechar a jadeira aqui. Uma coisa interessante. Vocês observaram que tanto a gravação da webcam, como a gravação... Vou até voltar aqui, acabei esquecendo. Ó, essa aqui foi a gravação da placa. Essa aqui foi a gravação pra fazer um tutorial. Vou mostrar de novo. Gravação pra fazer um tutorial. Vai gravar tudo que tá na tela do seu PC. Ó. Tudo que tá na tela do seu PC. Tá vendo? Tudo que tá na tela do seu PC, ele vai gravar. Só que quando começa, ele grava tudo mesmo. Até você ir no OBS lá embaixo, clicando, abrindo a janela. Entendeu? Vou mostrar aqui de novo. Essa é a gravação se você fizer um tutorial. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma gravação. Se você quiser gravar um gameplay de um jogo que tá no seu PC. Não é placa de captura e nem webcam. O jogo tá no seu PC. Independente de que for. Se esteja o formulador, seja lá o que for. Tá vendo aqui, ó. Dá dois cliques aqui, ó. Observa que ele inicia também. Porque aqui, ó. Lá embaixo. Vocês observam com o mouse lá embaixo? Eu vou selecionar o jogo pra depois começar. Aí no finalzinho aqui, ó. Quando terminar o gameplay, ó. Vocês vão ver que eu vou passar com o mouse. Vai aparecer eu clicando. E voltando pro OBS pra depois parar a gravação. Aqui do lado aqui, vocês vão ver, ó. Parar a gravação. Vou clicar pra parar a gravação. Ok? Agora, no caso. No caso. Deixa eu ir pra baixo aqui, ó. No caso. Essa é a gravação aqui da tela. Agora, no caso. De eu gravar com o dispositivo de captura. Ele grava só o dispositivo de captura. Só. Mais nada. Ok? Ele não grava mais nada. Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha só. Vocês estão vendo a tela do OBS aí? Vocês não estão vendo a tela do OBS. Estão vendo? Não tem a tela do OBS. Porque ele só gravou a captura. Então, você vai gravar isso. Isso aqui, sim. Vocês podem mandar diretamente pro YouTube. Se vocês acham que a gravação de vocês ficava boa, não precisa de edição, o áudio ficou legal, ficou tudo direitinho. Vocês podem enviar diretamente pro YouTube. Não tem importância. Tá? É claro que vocês têm que se especializar se ficou direitinho. Não tem importância. Não tem importância que o ombl. Não tem importância. Se você tem um jogo já dentro do seu computador, você não precisa de uma placa de captura. Você já tem um videogame dentro lá, um jogo, seja lá o que for dentro do seu computador. Ok? Nesse caso não. O dispositivo, aquele que eu coloquei, dispositivo de captura de vídeo, tudo que tiver lá, tudo que tiver externo, vídeos externos, que vão jogar para dentro do seu computador, vai ficar só a imagem do vídeo. Então, isso aqui, por exemplo, você pode mandar direto para o YouTube. Se você achou que o áudio ficou legal, ficou tudo direitinho, você joga mandando direto para o YouTube. Fui bem claro para vocês? Tá. Então, já mostrei a forma de vocês gravarem tudo que está no YouTube. Tá certo? Tudo que está no YouTube. Agora, já mostrei como captar... Oi, gente. Já mostrei para vocês. Então, às vezes, quando dá um dano, a idade é fogo. Se vocês não tiveram paciência, eu estou tendo maior paciência, maior carinho para ensinar aqui. Olha o trabalho que dá para ajudar as pessoas. Quer dizer, eu podia estar guardando isso para mim, de forma egoísta. E estou dividindo, porque as pessoas estavam pedindo e eu acho que a gente não deve guardar as coisas para nós, de forma egoísta. Ok? Então, já mostrei para vocês como capturar tudo, gravar tudo que está na sua tela. Seja gameplay, seja vlog, seja tutorial. Já mostrei como gravar usando webcam, usando placa de captura. Entendeu? Já mostrei isso para vocês. Então, vou mostrar para vocês agora outro jeito de gravar. Vou excluir esse aqui, ó. Vou excluir esse aqui. Vou começar do zero de novo. Cena. Gente, agora, o que eu quero aqui, ó. Já que tem um sinal de mais. Eu tinha que fazer um corte, porque deu uma travadinha no computador. Fiz um corte, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei um sinal de mais aqui, ó. E vou criar uma cena. Que cena que eu quero? Eu quero captar o jogo do meu PC. Sem aquele negócio de aparecer na tela inicial. Tudo que está aqui na tela. Só vai gravar o jogo, gente. Só vai gravar o jogo. Tá? Agora, vou explicar aquele negócio que eu falei para vocês. Em janela e tela cheia. Então, eu dou ok aqui. Tá? Vem com o sinalzinho de mais aqui, ó. E vou aqui, ó. Captura de jogo. Tá? Vocês colocam o nome que vocês quiserem aqui. Dá ok. Tá? E vem aqui, ó. No caso do jogo lá. Ah, ele está em Fórmula Janela. Então, vem aqui. Janela específica. E vem aqui, ó. Fórmula 1 2016, ó. Pronto. O jogo está lá. Então, vocês podem colocar para gravar aqui, ó. Iniciar a gravação. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Vou dar um Enter aqui. No jogo. Opa. Vou lá para o jogo. Dar um Enter lá no jogo. Ó. Vou dar um Enter no jogo. Tá? Deu um Enter. Fui para a temporada campeonato. Acabei de fazer meu Gameplay. Eu volto e paro a gravação, ó. Tá vendo aqui, ó. Parei a gravação. Vamos ver como é que ficou a gravação. Tá? Deu, ó. Tá vendo? Deu uma telinha preta. Deu um pauzinho aqui. A tela preta. Então, eu tive que parar e retornar daqui. Aqui é como é que ficou a gravação. Nesse caso aqui, qual a diferença desse para o outro? Qual a diferença do captura de tela com o captura de jogo? No captura de tela, ele vai gravar tudo que está na sua tela de PC. Então, você pode fazer um tutorial. Tudo que estiver rodando na parte de PC, ele vai gravar. Tá? E na captura de jogo, ele só vai gravar jogo que tiver... Vamos pô. Você colocou o jogo no emulador. Você colocou o jogo da Steam. Você sabe o que for. O jogo que está rodando no PC. Gente, olha o jogo. É jogo no PC. Não estou falando placa de captura, webcam, nada. É jogos que estão no PC. Jogos que você tem no PC. Ele vai capturar o jogo. E tem duas formas. Uma é através de janela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse jogo aqui está na forma de janela. O que é a forma de janela? A forma de janela é quando vem o nome do jogo aqui. E aqui vem o sinalzinho de menos. O X aqui. Expandir a janela. O sinal é janela. Então, o OBS tem o seguinte. Tudo que tiver em tela cheia, eu vou dar dois cliques aqui. Dá dois cliques aqui. Nessa parte aqui. Tudo que tiver em tela cheia, eu captura janela específica. Tudo que tiver em uma janela específica, eu posso colocar a janela que eu quiser aqui. Está vendo? A janela que tiver aberta, eu vou colocar. Tudo que tiver na janela específica, ele vai capturar só a janela. Então, ele não vai capturar mais nada. Agora, suponhamos que eu quero a tela cheia. O seu jogo está em tela cheia. Suponhamos que o seu jogo tem a tela cheia. Então, você tem que mudar o jogo para a tela cheia. Costuma, às vezes, você tem que sair do jogo para entrar, tá, gente? Já falo de uma vez, falo de uma vez. Vou aqui. Configurações. Vou descer aqui, ó. Todo jogo tem isso, tá? Todo jogo tem isso, tá? Todo jogo tem isso, tá? Então, vou aqui no modo vídeo. Vou botar aqui, ó. Tá em tela cheia. Tá em tela cheia. Vou lá. Vou confirmar a alteração. Tá? Ó, aceitar. Você viu que já mudou. Em cima, já não tem mais aquela barrinha. Já tá em tela cheia. Tá ok? O OBS, tá vendo? Ele já vai, já tá mostrando tela cheia. Então, o jogo que tiver em tela cheia, lá, tela cheia. Captura de qualquer aplicativo em tela cheia. Tudo que tiver em tela cheia, então, vocês podem botar para gravar aqui, ó. Iniciar a gravação. Iniciar a gravação. Ó, ó. E aqui, ó. Tá? Vou botar. Vou botar pro jogo. Tá vendo? Ó, tudo que tiver em tela cheia, ele vai gravar. Tá ok? Tudo que tiver em tela cheia, ele vai gravar. Tá vendo? Então, já mostrei pra vocês, ó. Uma forma. Que é. A captura do jogo, que é essa que eu acabei de mostrar. Qual a diferença da captura de jogo pra captura de tela. A captura de tela, ele vai gravar tudo que tá na tela e vai gravar. A captura de jogo, ele vai gravar só o jogo. A janela onde que tá o jogo. Ou o jogo, se tiver em tela cheia. Ou a janela onde tá o jogo. Se vocês fizeram essa configuração e ficar na tela preta, gente. É só vocês fecharem o jogo e iniciar de novo, abrir o jogo novamente. Ah, é só vocês fecharem o jogo e iniciarem o jogo novamente, que o OBS vai reconhecer. Muitas das vezes é um conflitozinho. Já tô dizendo bem claro. Pra falar, ah, no BRGM eu fiz isso aqui, ficou tela preta, não consigo fazer não. Então, ou você desliga os dois, fecha o OBS e fecha o jogo. Depois você abre o OBS, vai nessa configuração de captura de jogo e abre o jogo. Quando você abrir o jogo, se você selecionou pra tela cheia, vai aparecer na tela pra vocês. Se você selecionar pra janela, vai aparecer pra vocês. Então, aqui, a captura de tela, a captura tudo tá na tela. Qual é a vantagem da captura de tela e a captura de jogo? Tá, a vantagem da captura de tela em relação à captura de jogo, que além de você captar tudo que tá na tela, você pode capturar o jogo com mais facilidade. Vocês viram que eu não tive problema no nome de tela preta, quando eu fui fazer aquele gameplay do Fórmula 1. Rapidinho pra vocês ali. Compensação, aí tem um lado negativo, que é, justamente, você tem que cortar aquela parte onde você capturou a tela do OBS ou qualquer outra coisa que tava aberta no seu PC. Ok? O captura de jogo, qual é a vantagem? Você só captura o jogo, mais nada. Então, você pode, acabou de capturar, gravar o jogo, já manda direto pro YouTube se você quiser editar. Ok? Qual a desvantagem? Muitas das vezes dá essa tela preta, dá esse probleminha. Então, vocês têm... É simples, às vezes você tem que fechar o OBS, às vezes você tem que fechar o jogo, pra depois abrir até a tela aparecer. Mas sempre prestando bem atenção, tá, gente? Se aqui, ó, aqui, ó, em dois cliques, ó, tiver captura, é, capturar qualquer aplicação de tela cheia, e o seu jogo tiver no modo janela, vai ficar a tela preta aqui. Se aqui tiver janela específica, tá, mesmo que seja a janela do jogo, e lá tiver em tela cheia, vai ficar a preta aqui. Vocês entenderam direitinho? Foi bem claro, né? Então tá ok, já mostrei três formas pra vocês. Deixa eu fechar aqui, ó, de cancelar isso aqui. Tá? É... Já mostrei três formas pra vocês, né? Então vamos pra mais uma forma. Vocês vão aqui, ó, em cena. E agora vocês vão colocar aqui, ó, quero gravar. Só janela. Ah, deixa do jeito que tá ali, gente. Escrevi janela atrapalhada, mas atrapalhada não tem importância, não. É importante vocês entenderem isso aí, né? Pronto, eu quero gravar só janela. Então aqui eu tenho a fonte, ó. Tem a fonte, tá vendo? Eu vou aqui, agora eu vou pros personagens, né? Eu quero aqui, ó, gravar captura de janela. Então já mostrei pra vocês, captura de jogo, captura de tela, dispositivo, aonde que tem as placas de captura, webcam, já mostrei isso pra vocês. Então eu vou pra captura de janela, entendeu? Ó, captura de janela. Eu não uso essa captura de janela muito frequente, só usei uma vez e eu vou mostrar pra vocês porquê. Então aqui, ó, eles vão pegar uma janela específica. No caso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu posso pegar... Vou pegar deu tudo aqui. Não sei se vai ver. Deixa eu ver aqui. Eu praticamente não gosto de usar essa captura de janela, tá, gente? Eu particularmente não gosto de usar essa captura de janela. Eu sou honesto com vocês. Ela dá muito probleminha. Mas deve ser porque eu não sei mexer direito, ó. Isso aqui eu tô reinstalando, preparando pra instalar o Fórmula 1 2019, porque deu um probleminha nele, tá travando muito. Então eu fui reinstalando, tá vendo? Isso aqui é uma janela que tá aberta, ó. Tá vendo, ó. Fórmula 1 2019. Tá? Deixa eu ver se tem outra... Aqui, como o jogo tá lá em tela cheia, então não vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver do PowerPoint aqui, ó. Não sei, pareceu, tá vendo? Todas as janelas que estiverem abertas, vocês podem gravar. Pelo BRG, qual a diferença? Porque aqui, gente, eu posso fazer... Vou botar pra... Opa, tava gravando. Vou botar pra iniciar pra gravar, vou mostrar pra vocês a diferença. Tudo eu vou mostrar a diferença. Então eu vou lá no PowerPoint. Então eu vou fazer um tutorial, gente. Pra vocês fazerem isso, faz aqui, seleciona isso, seleciona aquilo. Fez um tutorial. Acabou de fazer um tutorial. Vocês voltam pro BS e fechem. Tá? Tá ok? Então vamos lá. Vou ver como é que ficou a... Vou abrir o vídeo que eu fiz, que eu acabei de fazer. Ó. Qual a diferença? A diferença é o seguinte. A mesma coisa... A mesma coisa... Deixa eu fechar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Qual a diferença? A mesma coisa... Que eu fiz aqui, ó. Que eu captura de jogo. Que captura só o jogo. No captura de janela, só vai capturar a janela. A diferença aqui tá nessa seguinte forma. Na captura de janela, você quer fazer um tutorial, você não vai ter aquele negócio da captura de tela. Porque ele não vai capturar a tela do seu OBS. Tipo assim... Na captura de tela, quando eu boto o inicio aqui pra capturar, vai capturar você indo com o mouse, até aqui embaixo, abrindo o PowerPoint. Aí você faz o tutorial, aí volta e vai lá vocês... O que vocês vão fazer? Vocês vão lá e... Vocês vão lá e... Recortam aquele vídeo. Certo? Recortam aquele vídeo. E recortando aquele vídeo, vocês vão ter que editar. Certo? Nesse caso não. Vocês observam, cara. Vai gravar só a janela. Só a janela. Você viu que não apareceu eu clicando no OBS pra... Pra... Pra como se diz? Pra iniciar a gravação aqui, ó. Vou terminar aqui o vídeo, ó. Não apareceu. Já desceu o mouse e não apareceu. Tá vendo, ó. Porque vai gravar só a janela. Mais nada. Tá? Também tem a vantagem e a desvantagem, tá? Deixa eu mostrar aqui. A mesma coisa. A mesma coisa. A vantagem da janela, da captura de tela, é que você captura tudo que você quer, sem travamento, sem terra preta, sem nada. Tudo que tá passando na tela. Tudo que tiver passando na tela. Então, uma recomendação. Se você é uma pessoa que costuma ver sites mais impróprios, cuidado que você vai abrir aí. Tá? Você vai gravar tudo. Tudo que tiver passando na tela aqui, ela vai gravar. Compensação. Depois que você gravar, você vai ter que fazer os cortes necessários. A captura de janela tem uma vantagem que você vai capturar só a janela que você quer fazer o tutorial. Só o programa que você quer fazer o tutorial. Certo? Qual é a desvantagem? O BRG é uma desvantagem. É o que eu te falei. Às vezes, tem algumas janelas que não abram. Tem algumas janelas que não vão. Entendeu? Tem algumas janelas que não aparecem aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Tem umas que ficam pretas. E a janela tá aberta lá. Tá vendo? Aí vocês vão reclamar. Não, eu tô falando, sendo bem específico. Se a sua janela abriu... Onde que eu tava aqui? Qual é o pote? Se a sua janela abriu... Você fez um teste. Abriu a janela? Bota em início da gravação pra fazer o seu tutorial. Se a sua janela não abriu... Então... Procurem usar a captura de tela. Foi bem claro pra vocês? Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos começar de novo. Já mostrei pra vocês aqui. Bem claro. Já mostrei. Captura de janela. Foi isso o último. Captura de jogo. Captura de tela. Dispositivo. E vou mostrar o último pra vocês aqui. Que é a captura pelo navegador. Esse é um pouquinho mais complicado. Esse aqui na verdade eu só usei uma vez também. Então vamos lá. Eu já tô... Não vou criar. Vamos criar a cena aqui de novo. Começar do zero. Estou fazendo a cena mais. Vamos botar aqui. Navegador. Catur navegador. Um exemplo. Pronto. Eu já sei a cena que eu quero. É capturar todos os que estão no navegador. Fechou? Então eu venho aqui. Um sinal de mais aqui. E vou falar. Bom, agora o ator que eu quero é esse aqui. O navegador. Eu já fiz um teste aqui. Alerta de escrito. Que eu vou no navegador lá do inscrito. A vez que o alerta apareceu pra mim. Esse aqui me enjoadiu do navegador. Vou colocar aqui ó. Navegador. Vou dar ok. Aqui tá ó. Esse aqui vai aparecer. É o padrão. É o padrão. Tá gente? Do... Do OBS. Padrão. Vai aparecer sempre essa mensagem pra vocês. Display vai dizendo que vocês tem aqui. Tá vendo ó. Selecionar lá a página e tal. Então, por exemplo. Eu venho aqui ó. Delete isso aqui. A U. A U. Vamos pôr. Tá aberta essa página minha aqui ó. E vou lá. Copio. Copio. Contro C, Contro V. Ou clico aqui ó. Copiar. O que vocês quiserem. E vou lá no OBS. E... Ou aqui ó. OPS. Que quer dizer porque... Em inglês. Que é colar em inglês. Colar em inglês. Ou Contro V. Entendeu? Fez isso. Então ok. Entendeu? As vezes funciona. As vezes não funciona. As vezes demora um pouquinho. Gente. Tem que ter paciência. As vezes demora. Entendeu? Olha lá. Apareceu. Tá. Eu não uso isso aqui com frequência. Então se vocês vão redimensionar aqui. Pra ver se vocês vão... Vai ficar de acordo com o que vocês querem. Tá vendo? Não adianta mexer em nada aqui. Tá vendo? Tudo bem? Claro. Então por exemplo. Vocês veem. Quando é que eu usei isso aqui? Eu usei da CID-Formosa. Se vocês mexerem aqui ó. Por padrão. Vocês mexem em tudo. Eu recomendo aqui. Eu ia aqui transformar. Estender. Que aí... Que que eu usei? Sabe quando eu usei? Quando eu fui fazer uma transmissão no YouTube. Fui lá na... Fui lá na transmissão lá do YouTube. E... E queria que o chat do YouTube ficasse aqui no meu OBS. Por quê? O OBS. Você tá jogando pelo OBS. Não tem lag. É direto. É ali ó. É papum. É papum. Você apertou o botão. Não responde na aula. Se você for olhar. Pelo monitor. Pelo... Pelo YouTube. O que tá passando no YouTube. Tem um delay de 8 a 15 minutos. Na hora que você for pensar em apertar. O tiro. A cena. A cena. A cena lá no YouTube. Que vai aparecer pra dar o tiro. Não tá em tempo real. Entendeu? Então eu recomendo o seguinte. Joga olhando pelo OBS. Joga olhando pelo YouTube. Não é que você fazia a transmissão. Divide não. Ah. Joga olhando pelo OBS. Então o que eu faço? O que eu fazia? Eu ia lá. Aqui. Tá vendo? Como você fazia e estender. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá atrapalhando um pouquinho esse som. Vou tirar um pouquinho esse som aqui. Deixa eu tirar esse... Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Oh, cara. Nem sei se vocês conseguiram me ouvir. Entendeu? Apareceu outra coisa lá. Gente, se vocês não conseguiram me ouvir. Deixa eu explicar pra vocês. O que eu faço aqui? Eu ia lá no YouTube. Eu me colocava aqui, ó. Eu colocava aqui. É... O URL do chat. E ficava aqui. Então eu conseguia ver o pessoal conversando lá. E jogando aqui. Entendeu o que eu tô falando? Conversando lá. Eu assisti. Vendo o pessoal conversar e jogando aqui. Porque aqui. Aqui. Eu tô com... Eu tô com... O que eu apertar aqui tá direto. Não tem delay. Não tem nada. Tá? E ao mesmo tempo eu ver o chat. Só que seguinte. Vamos pôr. Eu pergunto alguma coisa aqui. Gente, qual carro que eu devo escolher aqui? Vai demorar de 8 a 15 segundos pra chegar pra vocês lá. Quando chegar pra vocês, vai demorar de 8 a 15 segundos pra chegar pra mim aqui. Então as vezes eu tô esperando pra eu escolher um carro aqui. Eu tenho que ter paciência. E vocês tem paciência. Tipo assim. Ô Lu. Corre a Ferrari e tal aqui. Acabou de falar, gente. Vocês tem que contar que vai demorar até 15 segundos pra chegar pra mim aqui. Você entendeu? Agora. Isso quando é transmissão de YouTube. Agora, gente. Vamos pro vídeo bônus. O que que é o bônus? Eu vou mostrar pra vocês colocando tudo. Lembra que eu falei pra vocês que... Cada um desses presets meio tem uma configuração. Então vou colocar tudo pra vocês aqui. Na fonte que eu botei o navegador. Suponhamos que... Deixa eu ver se eu consigo botar outro navegador aqui que não tem áudio. Pera aí. Deixa eu colocar um navegador aqui. Uma coisa que eu... Que não tem um áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui vai ter áudio também. Não, acho que não vai ter áudio também. Vou copiar aqui. Copiar. E vou colar lá. Copiar e colar. Demora um pouquinho. Tomara que não tenha áudio pra não atrapalhar. Tá vendo? Vai aparecer lá. Pronto. Não tem áudio, não tá em vídeo. Então eu vou colocar aqui. Vamos supor que fosse um chat do YouTube. Já coloquei.